Recebendo ela, que quebra tudo, a rainha do piseiro e a top do piseiro, Meire Lopes! Simbora, Brasil! Arrebenta, garota! Açou! Olha, a vaqueira tá chegando! Sim, com o Meire Lopes, junto com o bote das banhadeiras! Bom, 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 bom Boiadeiras, é o ponte das boiadeiras Nós não é patricinha, de salto em minissaia Aqui é só cavalo, chapéu, lombotina e traia Nós não é patricinha, de salto em minissaia Aqui é só cavalo, chapéu, lombotina e traia Lançamento Sucesso! Sucesso! Alô Piauí, alô Maranhão, alô Ceará, alô Brasil Olha a top aí na parada Bombou, 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 bombou O agro tá com tudo, o agro estourou Bombou, 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 bombou O agro tá com tudo, o agro estourou E a mulherada aqui não é boba nem nada Na vaibida pecuária chegou junto e arrasou E a mulherada aqui não é boba nem nada Na vaibida pecuária chegou junto e arrasou É o funde das boiadeiras É o funde das boiadeiras Nós não é patricinha, de salto em minissaia Aqui é só cavalo, chapéu, lombotina e traia Nós não é patricinha, de salto em minissaia Aqui é só cavalo, chapéu, lombotina e traia Brasil Meire Lopes Meire Lopes, a top do Piseiro Mais uma Vamos mais um lançamento aí, gente Lançamento Amo o cheiro do gado Aprendi a pegar boi no laço E agora cedo pra labuta que não tem frescura Respeita as boiadeiras Me criei no mato, sou filha da roça Meu avô me ensinou usar chapéu e bota Aqui é meio de roça Aqui é meio de roça A gente galopa, cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro A gente galopa Cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro Vila Lopes Brasil Programa Mega Feste Amo o cheiro do gado Aprendi a pegar boi no laço E agora cedo pra labuta que não tem frescura Respeita as boiadeiras Me criei no mato, sou filha da roça Meu avô me ensinou usar chapéu e bota Aqui é meio de roça Aqui é meio de roça A gente galopa, cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro A gente galopa Cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro A gente galopa Cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro A gente galopa Cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro Amo o cheiro do gado Aprendi a pegar Doi no laço E acordar cedo Pra labuta Que não tem frescura Respeita Respeita as boiadeiras Meire Lopes A top do piseiro Abrilhantando Essa festa A gente galopa Cavalo na roça De chapéu e bota Apartando o gado Pegando Doi no laço Nós é bruta Nós é do agro Essa arrebenta E quando ela vai cantar Nas vaquejadas na Bahia A festa lá é grande Oi Irã Pra falar em vaquejada Eu fiz agora Um show em Louveiro No pega boi no mato Foi maravilhoso Foi bom demais Foi aqui perto Em Campinas Vai dar uma hora e cinquenta Ontem estive em Juquitiba No bar dos amigos Estava maravilhoso também Mas pensa no frio Irã Jesus O piseiro da meia Esquenta tudo Não, não A gente esquenta Não tem jeito Irã quer mandar um abraço aqui Pra um casal de amigo aí O Marcão Lá no fundo Marcão Cabelo branco E a Rose A esposa dele Marcão e Rose Gratidão por terem vindo Marinava Divulgadora Linda aqui Essa é demais Obrigada E a música nova Nas plataformas digitais Viu gente Nós é do Agro Você acredita que eu coloquei no Instagram Essa música Faz duas semanas Já está em 37.900 visualizações Caraca Não, você é terrível Você é demais Parabéns Obrigada Música nova e bombástica Se Deus quiser Está tudo certo Bombou 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 Também Essa daí É linda Essa eu gosto É bonde das boiadeiras Do Descachilho Também É uma música Que está estourando Graças a Deus Está bom demais O pessoal está aceitando Bastante essa música Essa música Bombou 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 O agro está com tudo O agro estourou É linda E a mulherada aqui Não é boba Nem nada Na vibe da pecuária Chegou junto E arrasou É o bonde das boiadeiras É o bonde das boiadeiras Nós não é patricinha De salto e minissaia Aqui é só cavalo Chapelão Botina e traia Quando eu falo Que eu acredito Muito No artista É porque não tem jeito Gente Quando nasce Para brilhar Não tem jeito Só Deus o impede E a Meire É essa criatura Que sobe no palco Arrebenta Dá um show E não tem para ninguém Deixando aqui Meu telefone Para contato É o 011 970 34 6283 Falar com Silvio Santos Produções Beijo para vocês Que ele não vem Mas ele está assistindo Silvio Silvio um beijo O Silvio está no aniversário Do amigo dele Fazendo locução hoje Está engordando por nós Está engordando por nós lá Beijo Beijo Saudades Viu Dia 8 Nossa festa de aniversário Com certeza Estarei aqui Vou trazer meu teclado E fazer ao vivo Ao vivaço Demorou 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 Desen